Mas, tem uma pessoa que tem aqui, chamada Navars. Um vídeo dele de 11 meses atrás, será que ele melhorou atualmente? Não sei, mas vamos ver como ele jogava 11 meses atrás pra ver se a gente vai ser amassado hoje por esse battle. Esse aqui é o cheatado, chat? Meu Deus, eu tô vendo que não vai tomar só HS hoje, velho, não queria falar nada não, velho. Olha esse merda. Rapaz, isso é de 11 meses atrás. Oh, esse cara não erra tiro, não? Ele não erra tiro, Navars? Rapaziada, quem acha que não vai tá fudido hoje? Sinceramente, quem é que acha que não vai tá fudido hoje? Eu acho que não vai tá fudido. Tá, eu acho que não vai ganhar, mas eu acho que não vai ser nem um pouco fácil, velho. Puta que pariu. Puta que pariu. Mano. Mano. Vencemos. Vocês acham que o Kitos vai fazer... O Yagami vai fazer mais diferença? Vocês acham que o Yagami vai fazer mais diferença que o... Que o Kitos? Vocês acham? Mano, só que esses caras é muito bom, mano. Rapaziada, esse é um vídeo do Navarro há 11 meses atrás. 11 meses atrás. Fudeu, mano. Tá, vamos ver os outros. Vamos. 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 Vamos.